E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, estou aqui no tanque, fechei ele aqui por cima, coloquei uma telinha que eu tinha aqui para não ficar caindo sujeira no tanque de peixe, né? Desliguei ele aqui porque se ficar ligado, não ia conseguir escutar muito. Então hoje eu vou estar administrando sal na água, né? Já administrei um pouco de sal, né? Para quem não sabe, o sal é muito importante para eliminar bactéria, não dar fungos na água. Outra vez eu perdi por causa disso aí. Então agora eu vou estar administrando a dose que tem que ser administrada, né? Do sal, tudo certinho, está mostrando, usando também a ração, que eu mudei a ração também dos peixes. Coloquei mais pacu aqui, então eu vou estar mostrando um pouquinho aí pessoal. Então acompanha o vídeo aí pessoal. Você que não é inscrito no canal, confirma sua inscrição aí. Você que está assistindo, confirma se você já é inscrito no canal. Então vamos para o vídeo aí pessoal, vamos lá. Então, coloquei essa tela aqui, para não cair sujeira, porque senão fica caindo sujeira. Nossa skin, fica caindo muito sujeira lá dentro. Então essa sujeira, coloquei aqui, está meio improvisada aqui, mas deu certo, né? No tanque aqui, então aí não fica caindo aquela sujeira. Isso aqui eu ganhei isso aqui, estava jogado fora. Coloquei aqui, então vou estar tirando aqui, os peixes já estão passando para lá. Soltei mais uns pacu aqui. Estou soltando uns poucos, não estou enchendo tudo para mim ver como é que está, como é que eles vão se adaptar aqui. Ó, deu certo, né? O decantadorzinho está todo sujo lá no fundo, porque a sujeira está ficando aqui. Então eu vou estar mostrando como é que está ficando a água aí. Vou abrir aqui para vocês verem. Depois eu vou estar mostrando o sal, tudo certinho. Ó, estou deixando assim com esse pouco de água, só para testar, né? Se eu colocasse mais água, soltei mais uns pacu, eles estão ali. Vou tentar arrumar eles ali, né? Estão ali, não sei se vai dar para ver, né? O cantinho ali, certo? Tem mais uns anos, vou passar aqui. Maior, agora só tenho uns maiores, né? Ó, tem esse lápis também, ó. Estou espertinho, está vendo? Estou bem esperto. Morreu, né? Ó, estão lá no canto agora. Então depois eu vou estar enchendo mais. Então, a dica que me deram do espinhel aí de puxar, ó, está dando certo, né? Está puxando a sujeira, né? Eu não largo ligado toda hora, não preciso ligar toda hora ligado. Mas está puxando, eu não posso encher de peixe, porque senão aí começa a sujar muito, né? Mas deu certo os furinhos. De vez em quando tem que dar uma limpadinha nos furinhos, né? Então, eu vou estar agora administrando o sal também, que eu preciso colocar o sal na água. Porque se não colocar o sal na água, aí vai indo as bactérias, acaba morrendo. Ó, está esperto, está bonito. Então, pessoal, as tilapias e os pacu, está dando certo, né? Se acontecer uma coisinha que eu vou estar mostrando para vocês, que morreu duas tilapias aqui, né? Mataram, mas não foi os pacu, não. Eu acho que foi... Vou estar mostrando aqui o que aconteceu, né? E se vocês tiverem algum caso, alguma coisa, né? Vai estar falando para a gente também, né? Dando uma dica. Então, eles estão... Está bem, não está brigando, não. E vou estar soltando mais, né? Vou estar enchendo mais, mas estou testando aqui para ver como é que vai ser, né? Como é que está sendo a adaptação aqui. Depois eu vou estar enchendo mais e soltando, né? Para ver como é que está o tanque. Eu não quero ter que desvaziar de novo, mas está dando tudo certo. Vou estar mostrando o que aconteceu. Até se eu deixar uma tilapia ali, vocês verem o que aconteceu com ela. Aí, pessoal. Eu até congelei essa tilapia aqui, ó. Porque senão ela ia apodrecer, né? Para mostrar o que aconteceu. Já é a segunda tilapia que aconteceu isso. Está vendo aqui, ó? Nadadeira, comida. Nadadeira, comida e o rabo comido, né? Aqui do outro lado também. Começou... Mas eu vou explicar o que aconteceu, né? Aqui também comi um pedaço da nadadeira, né? E o rabo... Então, geralmente como é que... Então, aconteceu. Aí ela começou de lado, né? Ela foi num... Eu acho que aí vai até morrer. Enquanto ela morta. Eu vi que começou. Então, isso aqui não foi fungos. Viu? Não foi fungos. Daí a pessoa fala, ah, foi fungos, né? Não, não foi. Foi de um dia para o outro. Aí eu vi que a gente começou a comer. Depois eu comi um pouquinho. Aí no outro dia, quando eu vi, ela estava morta. Ela já estava tendo dificuldade para nadar. A outra também morreu do mesmo jeito. Eu não sei se... Passou da hora de dar a comida, né? Porque eu estou dando agora. Está até sobrando. Estou até achando ruim que está sobrando ali no tanque. Então, eu não sei. Sei que ela... Ó, comeu aí. Ela não vai nadar, né? Então, nada vai morrer. Então, eu perdi duas tilapias sim. Foi eles que comeu, eu acho. As nadadeirinhas. Mas agora, as outras estão olhando ali. Não tem nada, não. Não sei se foi os pacus, se foi os pacotilados. Até aqui na pontinha, comeu um pouquinho. Então, perdeu essas tilapias aqui. Assim. Então, se você estiver ao saber de alguma coisa. O que é. Se é estresse, né? Sei lá o que é. Sei que elas atacou. Então, agora estou dando comida até sobrando ali. Pá. Achei que podia ter sido isso. Que às vezes ficou um pouco sem tratar. Não que ficou sem tratar, mas sei lá, né? Alguma coisa assim. Então, está sobrando nisso. Não é bom sobrar, né? Então, aconteceu isso. Foi só a única coisa que aconteceu. Perdi essa tilapia lá. Então, se alguém souber, né? Não é fungos, viu? Não é. Eu vi as outras também. Ela não é. Eu dou um dia para o outro. Eles veem, atacou. E aí a bichinha está tendo dificuldade para nadar e já morreu já. Gente, ó. A ração que eu estava usando era essa aqui, ó. Essa maior aqui, ó. Mas eu não sei. Eles parecem que não estão gostando muito. Eu não sei se... Porque faz pouco dia, né? Que pegou no anzol. Eles estão meio com medo. Eu fui lá. Depois peguei mais. Ainda mais uns pacu. Soltei, né? E pacu é... Não é para o lugar que a gente acha, né? Ó. Então, essa aqui eu estava usando. Mas aí eu abandonei. Porque parece que eles não estavam gostando muito, não. Até aqui se fiz. Está quinta até furar. Aí o que eu fiz? Comecei a usar essa aqui, ó. Essa ração aqui que é menor. Na verdade, né? Cada tamanho, ó. Acho que é mais adequada para eles. É mais menorzinha. Comparada com a outra, né? Ela é bem mais... Bem menorzinha. Vamos ver se... Ela é bem menor, né? Do que a outra. Aí. Já é para um peixe menor. Então, ó. Está vendo? Eu acho que essa aqui é melhor. Aqui é mais difícil comprar. Na nossa cidade aqui não tem muita opção. É igual a cidade grande que tem várias opções. Cheguei em lugar aqui e a pessoa fala... Ah, não tem, né? Porque... Não usa muito. Tipo, não usa muito, né? É. Então eu troquei dessa aqui para essa ração aqui. Estou jogando dessa aqui, então. Que é menorzinha, você pode engolir de uma vez. Apesar que essa aqui, às vezes, o pacu até come, né? Então eu estou usando essa aqui. Então, bom. Não tem dado certo, né? Agora eu vou estar colocando sal. Água. Mostrando o que eu faço. Como que eu... Quantos gramas eu coloco. Em quanto de litro. Tudo certinho. E já fica também para prender, né? Da outra vez eu coloquei muito pouco sal. Aí deu o que deu, né? Atrapalhou tudo. Gente, o sal que eu estou usando é o sal grosso. Eu já coloquei metade. Né? E agora tem mais uns 100ml de sal aqui para me estar colocando. Por que 100ml? Porque eu calculo que tem uns 200 litros de água ali. Porque eu não enchi. Enchi só um pouquinho. Então eu coloquei... Não coloquei de uma vez, não. Olha lá. É um sal velho que nós usávamos aqui, ó. Sal comum, né? Sal grosso. Então... Agora eu estou colocando mais... E a quantidade que eu estou usando é de... 1 grama por litro. Então eu calculo que tem, sei lá, uns 200 litros. Um pouco mais ali. Então eu usei... Vou encher mais, né? Tem mais quase um... Mais dois tantos para encher ainda. Aí eu vou colocar mais. Mas por enquanto para me administrar e ver como é que está o resultado. Então eu estou pegando... 1 grama por litro. Então eu estou colocando mais. Coloquei 100ml. 100 grama. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou só... Eu vou colocar aqui. Não vou colocar direto ali, não. Coloco aqui. Porque ele bate aqui. Desliguei agora. Senão eu não ia conseguir escutar. É... Bato aqui. Depois vem. Cai no decantadorzinho. E depois vai para lá. Né? Olha lá. Os pacotão, ó. Então eu não estou jogando ali, não. Então está dando certo, né? Joguei. Já faz uns dois dias. Devia ter colocado de uma vez. Mas eu ia mostrar. Então nós estamos usando 1 grama por litro. É o que eu aprendi, né? 1 grama por litro. Então eu vou estar colocando esse agora aqui. Ligando a bombinha. A bombinha também não deixo sempre ligada. Não deixo. Porque não precisa. Ele fica muitas horas assim, ó. Com esse pouco de água. Com esse pouco de água. Claro que se eu pôr mais peixe vai... Tem que ligar mais. Mas fica muitas horas assim, ó. E eu não preciso ficar com a bombinha ligada direto, não. Aí. Começou a encher, né? Jogando. Até encher aqui. As duas saídas aqui. Essas duas saídas da conta. Tranquilo. Começa a entrar por baixo aqui, né? Sai aqui. Olha a bombinha. Eu já mostrei essa bombinha, ó. Não paguei nada nessa bombinha aqui quase. Olha. Bombinhazinha de mato lavar. Não pode deixar ela muito... Eu percebi uma coisa. Se deixar ela direto, direto. Ela esquenta e parece que não... Aí ela não começa a puxar. Mas como eu desligo, olha. Tá uma beleza. Tá um pouco suja aqui. Porque tá... Cisqueira. É. Uma beleza. Bombinha de máquina de lavar. Muito bom. Então agora eu vou estar ministrando o sal. O que que eu faço? Eu vou jogando aos poucos, né? Aos poucos. Depois ele vai diluindo. Jogando aqui, ó. Não jogo lá direto, não. Porque... Sei lá. Acho que é melhor assim. E... Coloco esse tanto. Vou colocar esse tanto aqui. Um grama por litro. Cada 30 dias. Certo? 30 dias. Porque aí eu não vou ficar... Só se eu trocar a água, né? Trocar a água aí... Aí sim. Não precisa colocar tanto. Mas não tô trocando a água... Vamos ver. Eu vou estar olhando pra ver como é que tá a água, né? Enchendo mais. Se sujar, eu dou uma trocada de água. Tira um pouco. Às vezes... Tem que tirar um pouco, né? Essa bomba não filtrar muito. Tem que tá limpando um pouquinho. Às vezes cai algum sujeirinho no caninho. Por isso que eu coloquei esse cortininho aqui, né? Pra não cair cisco. Porque o cisco vai lá no buraquinho e tampa o buraquinho lá. Aí eu já vi. Aí tem que ir lá tirar. Então se você não cai no cisco... Isso foi uma beleza isso aqui. Agora começa a entrar a água por baixo aqui, ó. Lá eu já tenho que limpar esse decantador. Já tá sujo um pouco. Tá ficando limpa. Vai... É tudo improvisado, gente. É improvisado. Isso aqui não é pra... Pra venda, né? Pra... Pra me fazer dinheiro. Não. Isso aqui é pra mim, né? Uso. A hora que eu... Sei lá. Tiver o peixe aqui, eu tiro. Pra curva. Vou tá mostrando os peixes quando for tirado certinho. Então, ó. Pra quem não sabe, né? O sal. Vou tirar esse restinho de sal que tá aqui, ó. Eu tô usando um grama por litro. Sal. Pessoal, ali tá os peixes, ó. Ó. Vamos lá. Vou pegar mais. Soltar mais, né? Mas vamos... Fazer um teste pra ver quantos... Ó. Tá bonitão, ó. Tão ligeiro, hein? Tão esperto, hein? Viu? Saúde. Então, pessoal, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo rápido. Já tô ali. O povo já tá querendo chegar pra... Pra cortar o cabelo, né? Eu sou barbeiro, quem não sabe, né? Então, tão ali já. Até batendo na porta. Então, pessoal, ó. Tô mostrando, né? Como que eu faço com o sal. A ração que eu tô usando. E tá dando certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esquecendo também de se inscrever no canal, né? Deixar o seu comentário, deixar o seu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto